A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu vai quebrando Quero ver tu vai quebrar Quero ver tu remexendo As folhas da santuna até o sol raia Quero ver tu remexendo As folhas da santuna até o sol raia Vem morena, vem dançar As folhas da santuna até o sol raia Vem morena, vem dançar As folhas da santuna até o sol raia Vem morena, vem dançar Vem morena, vem dançar